Abertura Beleza! Boa! 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 Vai! Posiciona! Posiciona! Aí! Sai forte lá! Boa! Boa! Posiciona lá! Bola! Vamos! Fica tocando na estrela! Bora! Vamos! Vamos! Boa! 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 Excelência! Boa! Boa! 3! Vamos lá! 4, vamos! Boa, Luan! 5, boa! Boa, boa, muito boa! Boa, boa, muito boa! Boa, boa, boa! Valeu, Luan, excelente! Os caras acham que fazer gol é gostoso porque eles não sabem a sensação de tirar uma bola... Tá doido, Luan, cara! Eu só vi isso aí em minha reta aqui! Vamos lá! Show! Vamos! Boa! Isso, bom passo! Vamos! Aí dá um passo também firme! Boa! Uma! Boa! 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 Vai fazendo a troca. Vamos! E aí